Gente querida, há um ditado que diz que falar é prata, mas o calar é ouro. Nós precisamos muito de pedir a Deus sabedoria sobre o que deve ser dito e sobre o que não deve ser dito, inclusive na internet. Nós precisamos pedir sabedoria para que a nossa palavra seja temperante, seja salgada, seja instrumento de vida e não de morte. Muitas vezes falamos coisas sem pensar, movidos por sentimentos e nos esquecemos que a palavra tem poder. A Bíblia diz que há poder de vida e de morte na língua. Então vamos falar palavras de vida, vamos confessar a palavra de Deus, vamos confessar que tudo aquilo que Deus nos disse que é a verdade, é a verdade para as nossas vidas. A palavra é algo que gera no mundo espiritual. Quando você libera a palavra, você começa a gerar as coisas que você está falando. O mundo, o universo foi criado pela palavra. E muitas vezes nós cristãos, ainda que tenhamos conhecimento e acesso da palavra de Deus, falamos tantas coisas contrárias a ela. Então, meu querido, seja você um pregador da palavra, em nome de Jesus. E desse jeito Deus vai te dar muita vitória. Um beijo no seu coração.